Conheça a loja do Tecnodia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês um vídeo ensinando ou mostrando como conseguir games grátis para Steam e também para Origin. Tem alguns sites que se você entrar semanalmente direto, eles colocam games grátis para você. Lembrando que normalmente são games que são pagos, mas eles fazem parcerias com os desenvolvedores e conseguem milhares de keys de graça para disponibilizar para os usuários. Enfim, o primeiro site que é o que eu mais visito e sempre mostro para vocês é o IndieGala.com. Ele é muito legal, você pode comprar também se você quiser, mas normalmente ele tem os games grátis que eu falei para vocês. No caso aqui, se você entrar nessa página, tem aqui o game Comando Jack. Normalmente, o que ele pede? Você coloca seu e-mail, segue nas redes sociais e clica no botão. Sempre isso, aí você consegue o game. Ele te mostra a key do jogo, aí você ativa na sua conta Steam ou ele te manda um e-mail com um link para você linkar diretamente o jogo na sua conta Steam, através do navegador. Para isso, você tem que estar logado no navegador. De qualquer forma, ele te mostra as instruções, então você não precisa se preocupar. Ainda no IndieGala, tem mais um game. Como eu disse, o IndieGala é muito bacana. E no caso aqui, tem o game Pixel Puzzles, Japan ou Japan, enfim. Você vem aqui, coloca seu e-mail e tal, mesma coisa e resgata o game. Resumindo, IndieGala é o melhor site, na minha opinião, para pegar games grátis. Normalmente, são games bem simples, mas uma vez ou outra, sempre tem um game legal. Por exemplo, esse game aqui, o Comando Jack, é muito bacana, eu baixei para testar, bem divertido. Um game simples, mas bem divertido. Esse daqui, eu não cheguei a testar, não faz meu estilo, mas pode ser que tenha pessoas que curtam esse game. Outro site que também disponibiliza keys de games e coisas do tipo, é o WGN. Você vem aqui e tem a parte aqui, que tem keys grátis. Por exemplo, tem a key grátis desse game aqui, Dead Beats. Que é tipo um Minecraft de tiro. É um game que também é pago na Steam, você consegue uma key aqui. Tem também um pack que você ganha pontos, eu não tenho certeza, para você usar esse game aqui, Robocraft. Que é um game free to play da Steam. Então, provavelmente é pontos para você comprar itens do game. É um game bem legal, eu cheguei a baixar uma vez. E provavelmente é tipo a moeda do jogo, que você ganha alguns pontos para você comprar itens lá. Então, bem legal também. Tem aqui a DLC desse game, que eu nunca vi. Então, talvez seja um game legal. Então, nesse site também, direto, tem games grátis. Além do Indie e Gala. Então, é só acessar esses dois sites, que sempre tem coisa nova. Outro site que também tem jogo novo, jogo não, jogo grátis, de vez em quando, é esse aqui. O Bundle Stars. Atualmente não tem, eu dei uma mexida aqui, não tem. Mas, de vez em quando, eles colocam os games grátis em parceria com outros sites, ou em parceria com desenvolvedores. Então, você vem aqui, direto, também tem games grátis. Lembrando que esses sites dão games para a Steam. E no Rambo Bundle, que é o mais famoso de todos, é bem difícil, mas a cada, sei lá, três meses, eles colocam um game grátis para você. Atualmente não tem nenhum game grátis, mas direto tem. E quando tem, eu mostro para vocês e tudo mais. Então, anotem esses sites, deixem os favoritos e acessem pelo menos uma vez por semana, ou a cada duas semanas, para vocês conseguirem os games. E por fim, acabei esquecendo de digitar aqui, que é a Origin. A única forma de conseguir games grátis da Origin é na própria Origin. Você vem aqui em jogos grátis e por conta da casa. Sempre eles colocam um game novo aqui. Normalmente eles atualizam uma vez por mês. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um mês e meio, até dois meses. Mas a média é um mês. Passou um mês, eles tiram o game. O game antes desse era o SimCity 2000, se eu não me engano. Não, não era o SimCity 2000, era aquele game de hospital. Não lembro o nome. DT, sei lá, enfim, não lembro o nome agora. E antes desse game de hospital era o SimCity 2000. Agora está esse game aqui. A Origin está dando games clássicos, tipo, games antigos, mas que são legais. O pessoal estranha um pouco que é game antigo, mas são games de qualidade. Os últimos três games que ela deu aqui são games muito divertidos. É só questão de você se adaptar com os gráficos antigos. Isso é o de menos. Então, para conseguir games grátis, na própria Origin, além de ter a opção de por conta... Desculpa, Game Time. Você pode jogar os games aqui da Origin por algumas horas. Na verdade, bastante horas, que nem o Battle of Duty 4. Você consegue jogar por até 168 horas. É bastante tempo. Enfim, lembrando que o link de cada site que eu mostrei para vocês vai estar na descrição. Então, como eu disse, deixem nos favoritos e acessem sempre para vocês conseguirem os games grátis. Bom, eu fico por aqui. Se alguém tiver a sugestão de mais algum site que eu não coloquei na lista, coloque aí nos comentários. E se eu ver que é um site bacana, eu coloco na descrição do vídeo também. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar, então, a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses. Se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que falam um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho